É o Garnix, não diz! Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes E nunca serão felizes Pouco a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pouco a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz, menos eu Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Que tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beija de mim Que a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Que tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beija de linda Que a gente só briga, 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 briga Pra mim já vê Cansei de ver todo mundo Feliz, me ilusei Oh 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 oh